Aí tem esse aí, Ana Maria Larga, né? Que ele botou uma... Deixa eu só falar uma coisa importante aqui Continuem denunciando, por gentileza, aquele... É, esse... Como é que fala, meu amigo, do Google? Aquele... Na verdade, esse Instagram aí, que fizeram, né? Turma do Diguinho Se você puder denunciar, vai nos ajudar muito, né? Porque cada dia mais... Ele foi me ameaçar, inclusive, num show Aí, olha lá, tá vendo? Olha lá, a espera de uma bariátrica, né? Extremamente desagradável, sem graça Não é pra rir, não Não é pra rir, não Porque é um negócio chato, já tá se tornando chato É... As pessoas ficam mandando pra mim Me marcando nessas coisas Olha lá, e aí... É só coisa assim, ó Olha lá, Ozzy Osbanha, tá vendo? Ozzy Osbanha Olha lá Aí, daí ele botou Ozzy Osbourne e gordo Né? Engordou Ozzy Osbourne e fez lá um lanche, né? Olha lá, agora Emerson Fittipaldi Virou imenso Fittipaldi Ele botou um gordo Sentado num carro de Fórmula Indy Extremamente sem graça Nenhum... É uma... Uma bobagem Aí tem esse aí, Ana Maria Larga, né? Que ele botou uma... Né? E botou, inclusive, você, Bibi Ajuda a denunciar a página Ah, vamos ver Como... Parece que vai ter pausinha esse aí, mano Loura José, melhor dizendo E olha lá, Madre Obesa de Calcutá Olha lá, ele botou uma gordona também Com hambúrguer e um donut ali Tem um detalhe bom, bicho Falando Madre Obesa de Calcutá E tem mais ali, ó Dona Gorda e seus três maridos, né? Aí fez a graça lá, ó Boris Carvalho, Ayrton Muniz e Derico Tá vendo? Aí ele colocou meus supostos Segundo falam, né? Amantes, mas não tem nada a ver Vanderlei Lux Burger Lux Burger, né? Em alusão ao técnico do Corinthians Atual técnico do Corinthians Vanderlei de Schemburgo Esse DT Sula Merenda Comida dos Caminhoneiros, né? Olha lá, ele botou Sem a mínima graça Sem a mínima graça Olha, denuncia essa página, viu? Denuncia essa página Turma do Diguinho Denuncia no Instagram Não siga Não dê força Pra esse vagabundo Isso é um vagabundo Tem mais aqui, mulher do Google Olha lá Olha lá, isso aí, ó Fetima Bernardes Ela Fet, né? De gordo Ma Bernardes O cara não tem o que fazer, né? Ficou o dia inteiro fazendo essa bobagem E esse aí que eu achei Um puta desrespeito Super Mario Broderagem Tá vendo? Olha lá Super Mario Broderagem Lamentável Faz Broderagem aí, mas com gorda Faz sentido aí, meu Então, esse cara Inclusive Eu já contei aqui uma vez Ele foi lá em frente Ao My Fucking Comedy Club Depois de eu sair De um show E ele simplesmente Dizia assim Você tá reclamando da minha página Em tom de ameaça Ele simplesmente me ameaçou, né? Aliás, ele teve a audácia De além de fazer isso Ainda me ameaçar Em frente ao comedy Não foi uma ameaça direta Foi velada, né? Porque quando ele fala Assim, é Você tá mesmo fazendo isso? Querendo tirar a página? É uma ameaça velada Eu considero assim Grave Então, é isso, né?